Meninos tipo Elite, elas entram no delírio frequento Balada chique e roupa é só de granfino Tirando a maior onda, tá causando o que falar Seja coado ou azodo ou de jet cortando o mar Destacado na quebrada, elas adoram o jeito Ousado, meio oriçado, feliz, mas não perfeito Tamo pronto pro consumo, mas só depende de você É só tu dar tua resposta e nós ver o que fazer Te levei pro paraíso, você gostou, pediu mais Voltou, pediu, repeteco, gatona, isso não se faz Mexer com seu coração, é só questão de opção Tu querendo ou não querendo, tudo vira ilusão Mas antes te avisei, por favor não me contraria Fiquei contigo essa noite, mas foi quando chegou o dia Me passa seu WhatsApp, talvez tu volte amanhã Já fez pouso pra bater o flash, também gosto de aventura Mas se tu tem certeza, encosta, chama as amigas Pode ficar tranquilinha que a firma te patrocina Mas se tu tem certeza, encosta, chama as amigas Pode ficar tranquilinha que a carreira te patrocina Cão criado na rua E elas não resistem Gente e o diferente Igual nós não resistem É que tu fez a pergunta Eu respondi que quero, tu sabe A carne é fraca, te como Quando eu quero Cão criado na rua E elas não resistem Gente e o diferente Igual nós não resistem É que tu fez a pergunta Eu respondi que quero, tu sabe A carne é fraca, te como Quando eu quero